É, só para baixo, só para baixo, só para baixo. Tem que descer mais o negócio? Não acho que não, não vai sair não. Ah lá, sem perigo. Vai acabar com o assentamento aqui com esse carro. Para o amor de Deus. Tinha que é. Está filmando aí, Fer? Não, não. Pegando aqui. Filma aí. Filma. Vai para lá. Falou para ir para lá. Porque o cavalo vai sair, você tem que ir para lá, olha. Vai lá para fora. O homem já falou, olha o arame, olha. Vocês tem que ir para lá. Tem mais boa, vocês tem mais boa. Vai para o Victor. Vamos lá. Odeiro. Onde está o seu lento? Ele está o seu lento, ele tem que abrir aqui. Vem cá, o senhor. Ele tem que abrir, ele tem que abrir. E é... Ele não quer segurar na corda, não? E cadê o rapaz? A hiela aí. Faz favor aqui. Segura a corda aqui pra nós. Passando o pescoço, né? Eu passo no pescoço. Pegueia. Pegueia. Ei, bobo que vai dar, hein? Pegueia. Vai dar uma sozada. Vai dar uma sozada. Vai dar uma sozada. Depois você vê nadando assim. Filma aí pra nós. Ele sabe disso, não é? Interessante. O barrilho dele virou uma boa, hein? Como é que está no outro? Vai ficar carregando. Vinha. A Thario tinha uns arames lá, né? Tirou assim, um paribra assim, o rapaz estava dentro de um arame. Sim. Até tirou... Ah, deu. Tá, foi nervosa também. Vem ver se eu tiver uma bela aí na gás aí. E um no pau, vou dar uma bela. Oh! Uh! Getira! Oh! Aqui é água. Aqui é água. Olha isso. Aqui é água. Aqui é um arame. Aqui é pra mim. Aqui é um arame. Deixa para mim. E aí, tudo? Aqui é pra mim. E aí, tudo? Foi curão, a barca vai lá no cobrinho. Não é causada. Aqui o mano é. Uau, vai. É lavado. Não é se lavo. Ela está com a mão de banheira. Agora vamos aqui. Vá! 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 Vá!